Oi meus amiguinhos, sou eu a tia Cris Eu tenho uma surpresa tão legal pra vocês Olha aqui, quem eu tô segurando É o nosso novo cachorrinho Olha como ele é lindo gente O nome dele é Cowboy Cowboy pessoal Mais um bichinho pra gente amar, pra gente cuidar Vocês sabem, agora eu tô aqui na fazendinha E agora tem espaço pra tia Cris ter bichinhos Então eu quero mostrar pra vocês o Cowboy Eu quero que vocês vejam como ele é fofinho Olha, ele tem uma sobrancelha aqui, tá vendo? Quero que vocês vejam os detalhes Ele tem uma sobrancelha dourada Tão vendo aqui? A patinha dele também é dourada Vocês estão vendo que fofo? Ele é um bebê gente Sabia que ele é um bebê? Ele é um bebezinho Ele tem só 33 dias E olha como ele tá crescendo E ele ama comer ração Olha que gracinha que ele é Olha o rabinho dele Que bonitinho Ai gente, ele é muito fofo Olha que gracinha O pelo dele é tão brilhante Tão macio Né, Cowboy? Olha, ele é tão carinhoso Ele gosta de ficar no meu colo Gosta de carinho Gosta de comer Gosta dos irmãozinhos dele Sabia que ele tem mais dois irmãozinhos? E uma irmãozinha? Gente, eu não tô nem acreditando Que agora eu tenho que cuidar De quatro cachorrinhos, gente Mas é porque aqui tem bastante espaço Sabe? Então agora Tia Cris tem Quatro cachorrinhos Pra mostrar pra vocês Três estão aqui comigo E um está com a Tia Fernanda Que a Tia Fernanda não tá aqui na chácara hoje Né? Mas eu quero mostrar pra vocês Essas fofuras Tá bom, Cowboy? Vamos chamar seu irmãozinho? Vamos chamar seu irmãozinho Pra gente mostrar pras crianças também? Vamos chamar? E ele é bonzinho assim, gente Olha, ele fica no colo Olha a unha dele Com o quê? Bem afilhadinha Ele gosta de carinho Ele é bem Olha, tá com sono, tá com sono Tá com sono? Tia Cris tem que ter com sono Porque é seu bebê Eles dormem bastante, sabe? Nessa idade E olha como ele é fofo Gente, vocês gostaram dele? Então esse aqui é o Cowboy Cowboy Coiso lindo O Coiso lindo da gente O Coiso lindo da gente Cowboy Muito bem Agora eu vou mostrar pra vocês Os irmãos Ó, tão brigando lá Já pra cá Vocês dois Agora eu vou apresentar a vocês Vem Vem cá Chocolate E paçoca Vem cá um e dois Agora eu quero apresentar pra vocês O nosso amiguinho Paçoca Olha que coisa Mais que linda Mais que linda Gente Ih, eu sou paçoca Eu sou paçoca Pessoal Eu gosto muito de brincar Eu sou muito ateu Muito sabido E o meu nome é paçoca Ó, gente A gracinha Olha o rabinho dele Ele é mesclado, ó Tem pelo claro Em cima tem como se fosse uma Lissa assim, né? Escura A orelhinha dele é mesclada Olha Na ponta é pretinha Tá vendo o detalhe, ó Pretinha Aqui a loeirinha O focinho dele é bem pretinho Olha que coisa mais linda A minha tia falou que eu coloquei a cala na graxa Na graxa Eu coloquei a cala na graxa Ai, que coisa linda Ih, ele tão sabido, gente Também Ele é tão amoroso Ele é um fofinho Eu sou um fofinho Eu sou um fofinho Vocês gostaram do nome dele? É paçoca Vocês gostaram desse nome? O que que vocês acham? Vocês tem uma sugestão de nome? O cowboy já é cowboy mesmo Mas o paçoca A gente tá ainda escolhendo o nome dele Vocês tem alguma sugestão? Pra gente colocar o nominho dele? Paçoca Ou Harry Ou Ah, ele é muito fofinho Muito fofinho Eles são muito fofinhos Eles são muito fofinhos Eu acho que eu tinha que chamar fofinho Gente, olha que gracinha Tá vendo? Olha as patinhas dele aqui São pretas, né? São escuras Parece que tá de sapatinho Tá vendo? Tá vendo aqui? Ó Todas as patinhas Tá vendo? E a minha barriga Eu gosto que coxa a minha barriga Passa de muito amor O pelo dele é uma delícia Também Muito macio Tá vendo como que ele é peludo? Ó Ó Isso é verdadeira pelúcia, gente Que coisa mais linda Que coisa mais linda Ai Ô crianças Ó Vocês tem que escolher meu nome aí, hein? Vocês acham paçoca legal? Eu acho paçoca bem legal O que vocês acham? Você tem um nome mais bonito que paçoca? Pergunta pra eles, paçoca Você tem um nome mais bonito do que paçoca pra mim? Então me fala Então tá bom Vamos escolher Vamos ver o que as crianças vão falar Ele gosta de correr Gosta de brincar Ele é muito esperto E ele é irmãozinho do cowboy Todos são irmãozinhos Os três são irmãozinhos Por isso que eu não quis separar os três Sabe, gente? Embora eles sejam diferentes Eles são todos irmãozinhos Da mesma mãe Então Eu não quis separar os irmãozinhos Mas é porque agora A tia Cris tem um lugar maior Pra eles brincarem Tem grama E ainda tem a cachorrinha Que tá lá em Maringá Na casa da tia Fernanda Vou mostrar pra vocês uma fotinho dela E ela é também a irmãozinha Nossa, a tia Fernanda comprou uma caminha pra ela Mas tá numa felicidade lá que... Ela chama Mary Jane Ai, lindo Tá bom Então, agora deixa eu mostrar o último Tá bom? É esse aqui Olha que lindo Ele parece perdigueiro Sabe aquele cachorro perdigueiro? Você já ouvi ele falar? Ele é muito esperto Oh, Benito Oh, Benito Vem falar pras crianças Que você é um molhinho Do olho azul Conta pras crianças Conta Eu sou um molhinho Lindo Barbo de cheiro Gosto que eu gosto de minha barriga Eu gosto de um chameco E eu ainda tenho o olho azul Viu, tia Cris? Como se não bastasse tudo isso? Eu tenho o olho azul O meu pelo é lindo Gente, a patinha dele é o contrário A patinha dele é mais clarinha Tá vendo? Ó Tá vendo? Porque ele é castanho E a patinha é mais clarinha Repara como ele é arteiro Ele tem um bigodinho Ó Tá vendo? Tá vendo? Como que ele tem bastante bigode? E olha a orelhinha dele também Que gracinha que é Ai, tia Cris Ai, tia Cris Eu sou um sucesso mesmo Eu sou um sucesso E ponto, acabou Gente, então Eu tava pensando em colocar blue Por causa que ele tem o olho azul Blue O que vocês acham? Blue Ou chocolate Porque ele parece um pedacinho de chocolate A cor também parece chocolate Mas vocês também podem sugerir um nome pra ele O que vocês acham que ele parece? O que vocês acham que ele parece? Qual o nome? Olha, tá vendo como que ele é? Ele é muito esperto Ele é muito esperto Ele late quando ele tá em perigo Ele vive aprontando Ele morde a vassoura Ele procura os outros Vocês tem que ver o jeito dele E é irmãozinho também Tão vendo? Ó, ó Quer morder minha mão Não tem mordedor de cachorro Então vai o dedo da tia Cris mesmo Mas vocês tão vendo, né? Olha a orelhinha dele Que gracinha que é Tão vendo? Sim Ó Que fofura Ai Ai Você quer morder meu dedo? Ai 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 Você quer morder meu dedo? Como assim? Como assim? Olha que gracinha Então Essa é a história de hoje É o vídeo de hoje E eu quero que vocês me ajudem A criar esses cachorrinhos Olha a barriguinha dele Que gracinha Me ajudem a criar esses cachorrinhos Me deem ideias, tá? Tá bom? E aí eu vou colocando ele Vocês vão acompanhando as aventuras deles Os três mosqueteiros Tia Cris Ai Nossa O dente é super afiado Cadê seu dente? Mostra Mostra o dentinho para as crianças Mostra Alá Meu dentinho Alá Meu dentinho Gente Eu só tenho o dentinho Ai Ai Sabe o que eles comem, gente? Só a raçãozinha de bebê De cachorro bebê E água Porque na raçãozinha tem tudo o que eles precisam Eles já foram desmamados E agora já estão comendo a raçãozinha Toda hora eles comem um pouquinho E... Eles gostam muito de raçãozinha Gostam muito de brincar Gostam muito de dormir Eu coloquei um cobertorzinho Eu coloquei um cobertorzinho para eles Daqueles bem macios Sabe? De tipo mantinha E eles simplesmente amaram E amanhã de dia Eu vou mostrar para vocês A casinha deles Para vocês verem como eles estão E eu também vou medir cada um E vou pesar E vou mostrando para vocês Conforme for passando os dias Combinado Ó Ó Ó É o mais serelepe Ele é muito serelepe É muito serelepe Eu sou muito serelepe Porque eu sou muito famoso Eu tenho o olhar azul Bem bonito Eu sou lindo mesmo Tia Cris Tá bom, meu amor Então, gente Vocês acham que o chocolate É um nome bonito para ele? Ou o blue? O que vocês acham? Ou vocês têm um nome mais bonito para ele Que vocês olharam assim E falaram assim Ai O nome dele Podia ser tal Então, tá Agora vou mostrar os três juntinhos Para vocês verem Ai, que filha Os três fofos da tia Cris Olha lá Cadê? Cadê as fofos da tia Cris? Cadê as fofos da tia Cris? O que essa pilha está fazendo? Caiu dentro do cestinho Quem vocês são? Olha aqui Olha aqui As fofos da tia Cris Um Dois Três Muito bem Gente Daqui a pouco Esse cesto Não vai mais segurar eles E segurava, tá Agora Olha como que eles já estão Nessa esperteza Ó Ó lamber na mão Que gracinha Ai, que cotosa essa mão Tia Cris Ai, que cotosa essa mão Então, gente Amanhã a gente volta Com mais aventuras Vou mostrar a casinha Para vocês Eu vou pesar eles amanhã E vou medir Vocês vão me ajudar A ver o crescimento deles Tá bom? Esse aqui é o cowboy Esse daqui é o chocolate E esse aqui é o paçoca Se você tiver alguma sugestão de nome Para o paçoca e para o chocolate Vocês me falam Tá bom? Um beijo pessoal Até amanhã Tchau Fala tchau, gente Tchau 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 Tchau